Repertório Novo da Rainha Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente e disse Fale com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente e disse Fale com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Estou destapando a liberar minha amiga Fanny Minha amiga Marrom Exclusiva roupas e acessório Estou lutando contra essa vontade de te ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o lão? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse adeus? Eu quem disse adeus querendo ficar Você que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Repertório novo da rainha Chorando, bebendo cerveja na mesa de um bar Rejeitando sua ligação você quer se explicar No fundo eu pareço bem Mas eu tô é sofrendo Se não estaria sozinha aqui no bar bebendo Você com outra e eu me fodendo Eu quero ver você chorar de amor Eu quero ver você sentir a dor Que eu senti no fundo do meu peito Você me traiu, você voltou com respeito Eu quero ver você chorar de amor Eu quero ver você sentir a dor Que eu senti no fundo do meu peito Você me traiu, você voltou com respeito Essa é a hit Chorando, bebendo cerveja na mesa de um bar Rejeitando sua ligação você quer se explicar No fundo eu pareço bem Eu quero ver você chorar de amor Eu quero ver você sentir a dor Que eu senti no fundo do meu peito Você me traiu, você voltou com respeito Música 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 Seu desprezo tem memória curta Quer pôr na minha conta a culpa De hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Te ver com outra me fez mal Mas eu não tenho o que cobrar Quando a nossa história tava morrendo a folgada Você nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade traz Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu Vê o meu corpo agarrado no ovo Mordeu o gelo de raiva Chorando em cima do cubo você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu você mereceu Deu o meu corpo agarrado no ovo Mordeu o gelo de raiva Chorando em cima do cubo você mereceu Quando a nossa história tava morrendo a folgada Você nadou nas minhas lágrimas Você nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade traz Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu você mereceu Ver o meu corpo agarrado no ovo Mordeu o gelo de raiva Chorando em cima do cubo você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que você fez E os copos que você bebeu você mereceu Ver o meu corpo agarrado no ovo Mordeu o gelo de raiva Chorando em cima do cubo você mereceu Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Sucesso da minha maravilhosa E era Tchê Vem com a rainha Sentir music Dento Costa Minha amiga Dalva Fassion Era pra você me amar Não só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Sentimento acabou E adeus àquele amor Já superei Não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração Não cuidou Era pra você me amar Era pra você me amar Só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou E adeus àquele amor Já superei Não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei E você só nos usou Era teu meu coração Não cuidou Era teu meu coração Não cuidou É que eu te dava amor Você me dava trabalho Eu queria um romance Só vá pro vapor O jogo vira e agora tô diferente Cansei de te dar bola Agora é bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de um quase Quase eu não superei Quase eu me arrasei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, love, love E tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Eu te dei love, love, love Quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Não adianta me mandar pouquinho em coração Eu não sou mais criança Pra ficar na sua mão Eu te dei love, love, love E tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Quis, quis, quis Quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Paredão batendo grave Paredão batendo grave Você não passou de um quase Quase eu não superei Quase eu me arrasei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, love, love E tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Te dei love, love, love E tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Não adianta me mandar pouquinho em coração Eu não sou mais criança Pra ficar na sua mão Eu te dei love, love, love Quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Eu te dei love, love, love E tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero curtir Simbrapão Swinga, swinga, swinga Quer swing, tu tome Quer swing, tu tome Bota na pegada da rainha Meu parceiro é Berton Sui com pressão Meu amigo Rony Max, não é Ricardo? Respeita eles Meu parceiro Rigonini Modos O estourado de Alagoas Não quero ficar nesse jogo de cartas marcadas Ela fica com tudo e eu não levo nada Só me resta saudades quando você se vai Não quero esse amor de metade Esse gosto de fel Essa coisa incerta Esse amor de model Você tem minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã E na frente dela Não te tratar como irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você é minha vida Eu amo você Eu amo você Você é do brilho Eu poderia mentir Disser que eu aprendi Ficar sozinha Que a gente não deu certo Mas faz parte E que eu já tomassei lá Eu poderia mentir Falar essas frases bonitas Que a vida continua Mesmo que alguém Não continue na sua vida A gente mente A gente mente Mas a gente sabe Que não tem como mentir Pra mente A gente fala Que o fim faz parte Mas a verdade É que ninguém entende Por que que você não quis ficar? Por que que você nem quis tentar? Por que que você desistiu? Por que você preferiu vazar? Por que que você não quer voltar? Por que você preferiu ser ex? Virei colecionadora de porquês A gente mente A gente mente Mas a gente sabe Que não tem como mentir Pra mente A gente fala Que o fim faz parte Mas a verdade É que ninguém entende Por que que você não quis ficar? Por que que você nem quis tentar? Por que que você desistiu? Por que que você preferiu vazar? Por que que você não quer voltar? Porque sempre viria o sereis Virei colecionadora de porquês Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Eu quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele depois do amor me impedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica O nosso amor já tá fazendo mágica Como eu vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar Com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E eu não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo Que não fosse de verdade Seria um desperdício Gastar seu tempo comigo Porque 50% do meu coração Tá comprometido Termina sempre é difícil Mas eu só quero o seu bem Você é complexo demais Pra ter só metade de alguém Meu março é o Léo Sushimi Closete da Lu Meu parceiro Barbeiro Barone E eu vou produções Como eu vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar Com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E eu não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo Que não fosse de verdade Seria um desperdício Gastar seu tempo comigo Porque 50% do meu coração Tá comprometido Termina sempre é difícil Mas eu só quero o seu bem Você é completo demais Pra ter só metade de alguém Seria um desperdício Galera do mundo da carne Tamo junto Sucesso dos meus baqueiros Já é noite de novo E olha eu aqui Sobre efeito do álcool Dentro do meu corpo Eu querendo você E você tá querendo mirar de outras Que são outras Camada zia Tô na peste de voltar pro ex Porque o que ele fez Ninguém fez Eu quero mais uma, duas Vazio Você foi tão frio Seu amor cruel Me leva pro chão E me jogou de lá Entra coração idiota Tu usou um dos osco Lampou e a peste de volta 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 Entra coração idiota Você foi tão frio Você foi tão frio Seu amor cruel Me leva pro chão E me jogou de lá Entra coração idiota Tu usou um dos osco Lampou e a peste de volta E a peste de volta Te quer de volta Tô amando amar quem não se importa Bota na pegada da rainha Fora bom Bota swing Bota swing Estivou meu parceiro Waldo Gardeji Meu parceiro David Lanches Respeita ele Meu parceiro Piazinho Canário Rei no Tik Tok Meu parceiro Darlan E TITIS Murilo atualiza só Procurei E encontrei Meu amor A minha cara A metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro no futuro Quer ser meu par Procure entender Porque eu sem você Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Meu parceiro Júnior Magnata Porcurei 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 Eu sem você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É pra beber dobrado Sopre grandinho Essa vai pra todas as minhas Liberlas E todos os meus Fã clubes Eu amo Anjo me diz Como chegar a você Pra qual estrela Posso te chamar Em que sonho você está Anjo talvez Meus olhos Seguem ao sol Mas uma noite Cai o que fazer Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Beijos de mel Pra que me deste teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei Te procurei E ao mundo inteiro Gritei Eu amo você Só penso em você Precisa faltar Que eu estou morrendo Faça o sinal Faça o sinal Se não é real Se o sonho Marca a mão Estou te perdendo Te perdendo Te perdendo Te perdendo Te perdendo Trechos musicais Reis musicais Música libre Sabe atualizações Música Beijo talvez Meus olhos Seguem ao sol Mas uma noite Cai o que fazer Tudo faz lembrar você Beijo Beijo de mel Beijo de mel Beijo de mel Seu sonho Beijo de mel Saúde Meus olhos Quando a mulher supera, não tem reza nenhuma que faça ela voltar, viu? Fiz uma caixa com o que deixou das suas coisas Na minha casa e queimei A cor com dor da sua Sua família eu bloqueei No celular eu te deleitei, não deixei Nenhuma foto sua Foi eu que te tirei da casa dos seus pais Eu te tirei a ser homem, não uma vaca que trai É foda, a gente se engana, se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora me falta você faz Te superar de vez Já chorei Hoje não choro mais Te superi Já chorei Hoje não choro mais Se para minha amiga Laura Marcelo Salão já me dá Esse é o sucesso Foi eu que te tirei a ser homem, não uma vaca que trai É foda É foda É foda A gente se engana, se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos que você tem Peguei Peguei três só pra te superar de vez Peguei três só pra te superar de vez Já chorei Hoje eu não choro mais Vou dar swing Simbora meu parceiro Pedro do Grave Caique CDs Grave JV Paredinha sem massagem Simbora meu amigo estoladinho da mídia Galera do Fran Ai que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver embriagado e suado de amor De amor Deixa a janela, tranca, porta e risco, abajur Se a sua sombra na parede com o seu corpo nu Encenação de excitação É um tesão Te verá sim Tudo pra mim Amor Enxoga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos Tô ligado baixo lá nos fundos Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando em meu ouvidor Que vai fazer amor comigo Ai amor Meu amigo Vagre concept Chaiu com Júnior Minha amiga Jô e Ana de Belanches Tem que respeitar melhor Minha amiga Luiz Estúdio Joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá nos fundos Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me joga contra a porta do banheiro Minha amiga L em Autoelétrica Pia Carvalho o melhor bruxo do Brasil Vale da UMC69 Meu parceiro Vivaldo Torre JM No as da matinha, nas ruas chamadas não atendida Deve tá carente, querem lutar, uma sentadinha Na fase do nada, quem tava dormindo acabou de acordar Acho que vou retornar, vou retornar Me diz o que você vai fazer Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Yeah Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar junto que eu vou te dar uns amassos Hoje a noite nossa separei só pra você Hoje eu vou te agarrar, vou te pegar Me diz o que você vai fazer Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra venha em você Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar junto que eu vou te dar uns amassos Hoje a noite nossa separei só pra você Hoje eu vou te agarrar, vou te pegar Grave JV Pedro do Grave Meu parceiro Caíso CD Camulera do Frango Ritmo do Grave Duas damadinhas, duas chamadas não atendida Deve tá carente, querem lutar, mas sentadinha Tá fazendo nada, quem tava dormindo acabou de acordar Achando que vou retornar, vou retornar Me diz o que você vai fazer Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra venha em você Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar junto que eu vou te dar uns amassos Hoje a noite nossa separei só pra você Hoje eu vou te agarrar, vou te pegar Me diz o que você vai fazer Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra venha em você Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar junto que eu vou te dar uns amassos Hoje a noite nossa separei só pra você Hoje eu vou te agarrar, vou te pegar Cleiton Cedeza, o pancadão Meu parceiro Fabrício Cedeza, o moral de Carirá Eu preciso de uma chance Pra te falar como estou Eu não sou mais como antes Esquece tudo o que passou Eu só quero ficar do seu lado Quero sentir seu calor Não me deixe abandonada Por favor Preciso do seu amor Só você que não vê Preciso do seu amor É verdade, eu preciso Preciso do seu amor Só você que não vê Só você que não vê Preciso do seu amor É verdade, eu preciso Preciso do seu amor Eu preciso de uma chance Preciso do seu amor Preciso do seu amor Pra te falar como estou Preciso do seu amor Preciso do seu amor Preciso do seu amor É verdade, eu preciso Recebo do seu amor Alô Leibinho, gravações Empurrando qualidade Acil da Caste e Produções LG Produções Simbora Lê, Lídia Fergipe, Sérgio Poliá É lembrar e viver, sucesso volumilhão Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de tá em casa só a te esperar Mas você não deu ouvidos, nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me avisar Chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim, eu fui uma esposa fiel Pra quê? Pra saber que tem burra em meu lugar Tô sabendo de tudo, vieram me contar Olha essa fanta aqui, não queira se explicar Eu te digo assim Você não tá certo e errou demais Reconheça o seu erro, isso não se faz Com seu papo de ciúmes não tem nada a ver Esse ciúme é obsessivo, bate-pada e me prender Não me toca, não quero saber de beijo Não me toca, não quero saber de abraço Não me toca, não quero saber do seu amor Não me toca, não quero saber de beijo Não quero saber, não quero saber do seu amor Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de estar em casa, só te esperar Mas você não deu ouvidos, nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me avisar Chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim, eu fui uma esposa fiel Pra quê? Tô sabendo de tudo, vieram me contar Olha essa foto aqui, não queira se explicar Eu te digo assim Você não tá certo e errou demais Reconheça o seu erro, isso não se faz Com seu papo de ciúmes, não tem nada a ver Esse ciúme é obsessivo, bate-pada e me prender Não me toca, não quero saber de beijo Não me toca, não quero saber de abraço Não me toca, não quero saber do seu amor Não me toca, não quero saber Não me toca, não quero saber Não me toca, não quero saber do seu amor Minha amiga Valde Bicatu Meu pai Itamar, meu pai Rodrigo Maria, um beijo pra vocês E se não valorizar Com certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ter você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque você esnobou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos País, agora vi Que não valia pena te amar Tanto assim, porque Toda vez que eu te aceitava Você me ia e aprontava Só eu sei o que passei Sobre calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Repertório novo da rainha Volta na pegada, vem Meu parceiro Cleiton Cê deixa o pancadão Luiz e o CD Tamo junto Porque Você esnobou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos País, agora vi Que não valia pena te amar Tanto assim, porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sobre calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Quem não dá assistência Perde pra concorrência Quem não valoriza Perde, bebê Essa é a lei da vida Bota na pegada da rainha E a lei da vida Porque eu te amo Para a gente Que não vale a pena E a lei da vida Eu te amo E eu te amo E eu te amo